Olá, bem-vindos ao programa Saúde Sobre a Mesa. Meu nome é Cimei e hoje nós vamos fazer um bolo de aniversário de Waffles. É um bolo especial, super saudável, que pode ser comemorado aniversário já no café da manhã, sem peso na consciência. Vamos aos ingredientes? Então, nós vamos começar fazendo o recheio. A gente vai usar suco de uva. Na verdade, vai ser uma calda de frutas vermelhas. Vamos ligar aqui esse fogão. E para engrossar essa calda, eu estou usando o amido de milho. Se você não quiser usar amido de milho ou não tiver acesso a ele orgânico, que é o ideal, você pode usar algum outro engrossante como araruta ou polvilho doce. Ele também vai fazer o trabalho. A gente mistura bem. E vamos esperar levantar a fervura para cozinhar esse amido de milho. Enquanto a gente espera esse daqui levantar a fervura, vamos ir preparando a massa de waffles. Para isso, nós vamos usar a castanha do Pará. Você pode usar outro tipo de castanha também, amêndoas, a semente de girassol. Vamos usar também semente de linhaça. Um pouquinho de sal. Balnilha. Aveia. Geralmente, a gente bate isso daqui com água. Como esse liquidificador aqui é super potente, a gente pode colocar tudo para bater junto. Colocamos a aveia e a água. Deixa eu dar uma mexidinha aqui, que está começando a ferver. Pronto. Enquanto isso, a gente põe esse daqui para bater. Depois que esse aqui já bateu bem, está bem cremoso, a gente vai adicionar uma fibra de soja. Sabe quando você faz o leite de soja, ou faz tofu, ou qualquer outro leite? Leite de coco. Você sempre tem aquele resíduo no final, quando você coa. Essa é a fibra. Para não jogar fora e não perder, o que eu faço? Eu guardo no congelador. Quando eu estou fazendo waffles, eu adiciono. Então, aqui acaba tendo mais fibra do que o normal. Se você não tiver essa fibra, não tem problema. É só não adicionar a fibra e talvez diminuir um pouquinho a água para não ficar muito líquido. Então, agora eu vou colocar aqui e bater. Bater só para dar uma misturadinha. Porque as sementes e as castanhas já estão bem batidas. Pronto. A massa está pronta. Eu vou deixar ela descansar alguns minutinhos para a aveia absorver bem o líquido. Enquanto isso, eu já vou ligando a maquininha de waffles para esquentar. Esse aqui nós não vamos precisar mais. Então, a maquininha está aqui aquecendo. E a gente vai ver se a nossa calda, o recheio já está pronto. Ele já cozinhou a maisena. Já engrossou. Agora a gente pode tirar do fogo. E a gente vai adicionar frutas congeladas. Aqui nós temos framboesas, mas você pode adicionar morango, mirtilo, abacaxi picado, fruta que você quiser. Como eu não quero que ele desmanche muito, eu deixei ele cozinhar primeiro. E agora eu adiciono as frutas. Então, uma boa misturada para ele descongelar. Isso, vamos deixar aqui. Agora vamos voltar para a massa de waffles. Pronto. Aqui, agora a máquina já está aquecendo. Já dá para começar a usar. A nossa massa já deu uma engrossada. A gente vai colocar para untar essa maquininha um pouco de semente de gergelim. Isso vai ajudar a desgrudar, retirar o waffle depois de pronto. Vamos derramar a massa por cima agora. Você viu que essa é uma massa que não vai óleo, nem nenhum tipo de adoçante. Ela é uma massinha meio neutra. E então, vamos colocar a semente de gergelim por cima também, para ajudar a desgrudar da forma. Se a sua maquininha gruda muito, talvez seja bom colocar um pouco de spray de óleo aqui. Para ajudar na hora de tirar. Agora a gente aguarda, eu gosto de aguardar uns 10, 12 minutos para ter certeza que o waffle está bem assado. Essa é uma das razões porque eu não coloco nada para adoçar. Porque mesmo que eu se eu colocar uma banana, algo bem natural, ele vai ficar dourado muito rápido. E vai dar uma aparência de queimado, mas por dentro ele ainda está cru. Então, quando eu deixo sem nada de adoçantes, ele pode ficar muito tempo na máquina e ele ainda vai sair com uma aparência clarinha. Não vai ficar parecendo queimadinho. Eu já trouxe aqui alguns waffles preparados. Então, a gente pode começar a montagem. Então, a gente coloca uma massinha primeiro e a gente vai colocar essa calda. Você vê como eu coloquei as frutas congeladas, ela já deu uma esfriada. Mas é legal, se você tiver com tempo, fazer essa calda um dia antes que ela fique ainda mais firminha. Vamos colocar aqui. E essas frutinhas e a calda, ela vai entrar dentro dessas superfícies buracadas do waffle. O suco de uva, por ele ser aquele suco de uva integral docinho, ele que vai estar adoçando o waffle. O alvo já estaria pronto para comer assim, mas a gente vai continuar para transformar ele em um bolo. Deixa eu colocar mais uma frutinha aqui para dar uma levantada nele. O importante é cobrir toda essa superfície, esses buraquinhos. E nós vamos para o último waffle. E agora, para cobrir esse waffle, nós vamos usar a Nutella, que a gente já gravou em um outro vídeo. A gente vai usar ela para cobrir. Se ela estiver muito dura, meio muito firme, melhor dizendo, você pode adicionar um pouquinho mais de água para ela ficar um pouquinho mais cremosa, mais fácil para passar aqui. Vocês viram que esse waffle ficou bem maciozinho. O que deixa ele bem macio assim é a fibra do leite de soja ou a fibra de coco, a fibra que você tiver em casa. Porque ele não tem nenhum fermento, então ele não cresceu para ficar macio. É da própria fibra. Então agora a gente vai esparramar essa Nutella por cima. Com muito carinho para não quebrar os waffles, porque eles estão bem macios. Vou usar essa faquinha aqui para ajudar a esparramar. Ok, o nosso bolo está quase pronto. Agora para terminar, a gente vai colocar umas framboesas frescas, que pode ser também um morango, a fruta que você escolher. Vocês viram que o waffle ainda está assando. Enquanto estiver saindo fumaça, esse vapor, é porque tem umidade dentro, então a gente deixa lá. Quando parar de sair o vapor, a gente pode checar se já está pronto, mas leva mais ou menos uns 10 minutos. E a gente vai decorar nosso bolo aqui com essas framboesas. Esses dias eu estava lendo que uma festa de aniversário sem bolo não é uma festa de aniversário, é apenas um encontro de amigos. Então é legal poder ter uma opção saudável assim, ou é legal poder comer um bolo de aniversário no café da manhã e saber que você está sendo bem alimentado. Esta e outras receitas vocês encontram nesse livro, aqui 10 talentos, você pode adquirir através do site lifestyleserradocipó.org E eu vou dar uma cortadinha agora só para vocês verem por dentro como ficou. Olha só que macio, não sei se vocês estão conseguindo ver como ele é maciozinho. Bom, aqui está. Prontinho, não demorou muito, não é muito difícil. Foi mais rápido do que colocar um óful para assar. Eu espero que vocês gostem, que vocês façam. E até a próxima, que Deus os abençoe. E até a próxima, que Deus abençoe.